Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui na TV Alviverde, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para você receber todos os vídeos aí da TV Alviverde, chegando nessa reta final de brasileiro, vai ter muito react, vai ter muita coisa, então deixa seu like rapaziada. Bom rapaziada, a FIFA anunciou aí a data do sorteio do Mundial do ano que vem, o Mundial da FIFA, esse Mundial que vai acontecer no meio do ano, eu espero que aconteça, porque toda hora a gente vê alguma notícia falando que estão pedindo que não aconteça o Mundial, coisa do gênero, então espero que aconteça esse Mundial e a FIFA anunciou aí a data do sorteio aqui no nosso palestra. O sorteio vai acontecer na segunda-feira, quer dizer, na segunda-feira anunciaram hoje que o sorteio vai ser no dia 5 de dezembro rapaziada, então anota aí na agenda, o dia 5 de dezembro vai ter o sorteio para ver os grupos aí do Mundial e vamos ver aí o grupo que o Palmeiras vai cair, vamos torcer para ser um grupo mais tranquilo, sabendo que não tem time tranquilo nesse Mundial, mas espero que seja dos males o menor, vamos esperar então, quem sabe a gente faça até uma live aí na hora desse sorteio, beleza? E outra informação aí rapaziada, do nosso palestra também é que o Palmeiras tem um interesse no jogador Hércules do Fortaleza rapaziada, o nosso palestra também soltou essa notícia agora há pouco, que o Palmeiras tem um interesse no ano que vem, por enquanto só existe um interesse, ainda não tem conversa nenhuma rolando, mas já tem esse interesse do Palmeiras no Hércules, o Palmeiras sabendo que Zé Rafael não foi muito bem nesse ano de 2024, Gabriel Menino também nem se fala, nem jogou direito, o Richard Rios que pode sair a qualquer momento, chega uma proposta para o Richard Rios, então o Palmeiras já quer aí se adiantar no mercado e ir atrás de um volante, e para essa posição o Palmeiras está sondando aí o jogador Hércules, realmente, sinceramente, não conheço o Hércules, já vi jogar, mas não sei se é esse jogador aí que o Palmeiras necessita, então vamos aguardar aí, e espero que o Palmeiras vá muito no mercado, porque a gente precisa muito se reforçar, porque senão não vai dar, não vai dar para participar desse, já vai ser difícil esse Mundial, então se o Palmeiras não se reforçar, piorou, então deixa a sua opinião aí sobre esses jogadores que a gente não conhece, não sei se ele é ruim, não sei se ele é bom, mas são jogadores que a gente não conhece, ao contrário de outros, como o Gabigol, que até então já está acertado com o Cruzeiro, eu queria o Gabigol aqui, quero saber até seu comentário sobre isso, acho que era um jogador que ia chegar pronto, mas também a gente tem que ver a parte financeira, que vai ganhar lá no Cruzeiro, 3 milhão e pouco, então acho que também é muita grana ir para um contrato muito longo, então deixa seu like aí, se inscreve no canal rapaziada, para não perder nenhum vídeo, e é nóis, agora o Palmeiras teve folga no sábado, no domingo, e teve folga hoje, mas alguns jogadores não respeitaram essa folga aí, foram treinar, que é o caso do Dudu e do Piqueires também, teve alguns outros jogadores que foram treinar também, mas a maioria do elenco teve essa folga, e amanhã já volta a treinar na terça-feira, porque o Palmeiras agora vai jogar só dia 20, então vai demorar ainda aí, são 10 dias aí para o Palmeiras treinar e descansar, beleza? Grande abraço para todo mundo, deixa seu like, se inscreva, e é nóis, valeu rapaziada! Tchau, tchau!